Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira. Olha só os destaques. Acidente com helicóptero deixa três vítimas no lago de Ituguruí. 60 dias sem homicídio na cidade. Amigos da cultura promovem o Cine Café. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Cláudio de Sales, Academia Tucuriense de Letras e Artes e Banda Metroid promoveram o Cine Café com o filme Elis e Tom. O evento foi o primeiro do calendário de 2024. A primeira edição do Cine Café 2024 foi realizada na noite do último sábado em parceria entre Cláudio de Sales, Academia Tucuriense de Letras e Artes e Banda Metroid. Na pauta, o filme Elis e Tom. Só tinha de ser com você. Um grupo seleto de convidados que assistiram o longa que narra o processo de gravação do álbum Elis e Tom de 1974, que fez sucesso em diversos países e marcou a carreira dos dois ícones da MPB. Um grupo assim que tem... O Dr. Geraldo, né, que está sempre à frente aí fazendo esse movimento, junto com outros tantos, né, que busca, né, nos puxa para que a gente possa estar refletindo aí, falando da cultura brasileira, de conteúdo, da nossa história, de filosofia. A gente acha importante fomentar a cultura na cidade, das suas múltiplas facetas, possibilidades. O cinema é uma delas. Trazer uma obra como essa, da Elis e do Tom, traz um pouco também o resgate da nossa música, da nossa cultura. E aí, tanto a Banda Metroid, a Academia de Letras, o Café Filosófico, se unem para justamente possibilitar essas opções culturais para a população. Trabalhar a multilinguagem é um dos desafios que a Academia Tucuruiense de Letras e Artes propõe para este ano. Assiste um filme como esse, Tom e Elis, não é só a música, né, é a história do Brasil, é conteúdo precioso, é a gramática, é a comunicação, é tudo se fazendo junto ali. E aí você vai para pensar, né, então é essencial resgatar. E a gente está retomando, né, na verdade, está sendo retomada essa atividade aqui do espaço do Café Filosófico, né, que o Clávez de Sales, como o doutor Geraldo chama, que é exatamente uma forma, assim, da gente poder se reunir e falar de coisas boas, assistir filmes bons, conteúdos que nutrem a alma, né, essencial para a nossa vida. A arte não é só a literatura, né, então aqui a gente está com a música, a gente tem o cinema, a gente também tem as artes visuais, a banda, por exemplo, quer também fomentar um concurso de fotografia esse ano, talvez fazer uma exposição fotográfica, tem muita gente aí fazendo imagens legais, então eu acho que a gente precisa ter essas sinergias, né, se aproximar como sociedade civil para promover eventos e momentos assim. E ao que tudo indica, os resultados apontam para uma grande união em torno do projeto. Primeiramente, a importância que eu pude tirar de conclusão do que aconteceu hoje é a união que isso causa nas pessoas, porque a cultura é algo de extrema importância, só que não é visto atualmente dessa forma. Então, quanto mais a gente falar, mais vai ser conhecido e quanto mais ser conhecido, mais vai ser valorizado. Então, com essa retomada, eu acho que esse evento, ele pôde despertar o primeiro passo para os próximos serem dados. Então, eu gostei, apesar de eu não ter chegado no início, mas do que eu assisti do filme foi algo muito interessante. Eu amei a voz da cantora e conhecer a história dessas pessoas que depois aumenta o nosso conhecimento sobre esse assunto. E é uma coisa que vai nos ajudar em muitas outras áreas da vida. Ah, o Cine Café é maravilhoso. E ainda mais quando a gente fala de Tom e Elis. Ah, isso é maravilhoso, porque, olha, a parceria com o Dr. Rafael foi muito boa, com a banda e toda a equipe Metroid, maravilhosa. E aí veio essa ideia de fazer o cinema aqui, no espaço maravilhoso do Dr. Geraldo, que é membro também da Academia Tucuriense de Letras, e aí Tom e Elis. Tom é único, Elis é incomparável. E aí, isso é um pouco do que nós temos na cultura paraense, né? Que é o Nilson Chaves, com a música Não Vou Sair. Então, nós não vamos sair, nós não vamos deixar Tucuru ir na mão. Nós vamos trazer essa discussão de cultura de alto nível para todos, democratizar, porque a Academia Tucuriense de Letras e Artes, agora, ela fala de múltiplas linguagens. E as múltiplas linguagens, nós temos a linguagem da expressão, a linguagem visual. E, claro, o cinema faz parte. A programação deste sábado finalizou com uma roda de conversa e muita descontração. Reunir pessoas de todos os segmentos para um momento como esse é muito difícil. E o que aconteceu hoje fez com que essas pessoas se reunissem e tivessem esse momento de descontração, relaxamento. É uma coisa fora da rotina. Então, é algo prazeroso para a gente, que vive numa rotina tão corrida, no dia a dia. Essa parceria com a Metroid, para apresentar esse filme Tom e Elis, esses dois gênios da música brasileira. Esse filme emocionante, né? De arrepiar, você termina arrepiado. E as pessoas, quem já conheceu, que acompanhou a trajetória desses dois gênios. Ótimo, né? Maravilha. E quem nunca ouviu falar em Tom Jobim, nunca ouviu falar em ele e Regina. Então, teve a oportunidade agora de assistir e conhecer esses dois gênios da música popular brasileira. Geraldo Salles, membro da academia, disse que estava emocionado por reviver parte dessa história. No sábado, não só pedi desculpa porque não deu tempo de fazer a pipoca, né? Mas um sábado, final de tarde, início de noite, você sentar para assistir um filme tão importante para a cultura, para a arte, para a cultura brasileira. Eu estou emocionado, porque eu acompanhei esses dois, principalmente a Elis. Eu morava em São Paulo nessa época. Passou um filme, na época que ela morreu. Ainda me encontro, ainda estou emocionado. E, lógico, agradecer pela milésima vez vocês, que representam essa empresa gigante, importantíssima, que é o Sistema Floresta de Comunicação. Já dá um membro também da Academia de Letras e Artes de Turuí. A semana da lavanderia na loja Centro é sensacional, é imperdível. Lavadora sugar, 10 quilos, 10 vezes de R$ 49,90 nos cartões. Centrífuga Color Mark, 13 quilos, R$ 599,90 à vista ou nos cartões. Lavadora Electrolux, 8,5 kg, R$ 1.699,90 à vista ou nos cartões. Lavadora Electrolux, 17 quilos de R$ 3.219,00 por apenas R$ 2.599,90 à vista ou nos cartões. Vem para a semana da lavanderia, vem para a Líder de Preço Baixo. Loja Centro, centro de compras. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Crescer é um processo e cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Pop Dents e garanta profissionais qualificados. Além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas, tudo isso, muito mais. Na Pop Dents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents, Lauro Sodré em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Pop Dents. Vamos levar mais e lucrar mais frango, linguiças e muito mais. Na Fexta-Feirão da Carne do Mix Mateus. Alcatra com a minha bovina, o quilo R$ 38,90. Patinho bovino, o quilo R$ 30,90. A sem bovino com osso, o quilo R$ 18,90. Paleta bovina com osso, o quilo R$ 19,90. E tem mais peito bovino com osso, o quilo R$ 19,90. Viu só quantas ofertas? Aproveite a Fexta-Feirão da Carne do Mix Mateus. O Oliveira tem tudo o que você precisa. Celular Xiaomi Redmi 13C de 256 GB de memória em 10x de R$ 169,90 nos cartões. Pentrífuga Miller, 15 kg de R$ 869,00 por R$ 699,00 à vista. Lavadora Color Mac 10 kg, apenas R$ 499,00 à vista. Então, vem! Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do ouvinte. Loja Centro, o centro de compras. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Reforço na Segurança Pública registra bons resultados. Tucuruí segue há mais de 60 dias sem crime de homicídio. Os dados foram divulgados na tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar. Há mais de 60 dias, o município não tem registro de homicídio. Sobre esse assunto, a gente conversa, inclusive, com o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Maciel, exatamente para falar desse bom resultado, fruto de um grande planejamento também, né, Coronel? Exatamente. Resultado de um fortalecimento das ações de segurança pública no município de Tucuruí, ou seja, desde as barreiras preventivas que aconteciam no quilômetro 11 e aqui também na saída da Transcamentar, tudo isso visava a redução da criminalidade, seja retirando de circulação armas ou mesmo drogas que muitas vezes os crimes são motivados por dívida de droga. Então, intensificando as barreiras e ações policiais e também aumentando o número de abordagem, né, que o nosso efetivo do 13º BPM vem diariamente, diuturnamente, executando em Tucuruí, a gente vem alcançando excelentes números. Agora, Coronel, a gente também observa que a população tem procurado a delegacia para registrar politinho de ocorrência. Isso traz um dado estatístico que é chamado da mancha criminal, que também ajuda muito no posicionamento, né, do policiamento, porque permite entender a dinâmica dos crimes, né? Com certeza. Todo registro de ocorrência, ela é necessária, que é para justamente a gente ter uma estatística real, ou seja, mapear onde é o local, o bairro ou a rua que está precisando da intensificação do policiamento. Caso a pessoa não queira se deslocar, o registro de ocorrência, ela é necessária, tá? No caso de denúncias, caso ela não queira comparecer à delegacia da Polícia Civil, ao quartel, ou ligar ao 190, ela pode ligar para o 181, né, que é o disco de denúncia, onde lá essa pessoa irá ter resguardado, tá, a sua identidade, e poderá fornecer dados que serão primordiais para uma maior execução da atividade policial militar, que trabalha de forma preventiva e assim alcançarmos mais resultados positivos para a sociedade de Itucuruí. Esse trabalho feito em parceria com a população tem dado bom resultado para a região. A gente prossegue já no final do mês, daqui a pouquinho chega o início do mês. Há sempre um reforço na segurança, porque gira bastante recursos financeiros aqui na região. O município é município polo, né, Coronel? E a polícia sempre de prontidão, de maneira estratégica, para garantir exatamente a segurança aqui na região, contando com a população sempre, né? Exatamente. Existem períodos no mês que nós intensificamos o policiamento, justamente porque aumenta a circulação de dinheiro no comércio, nos bancos, etc. Então, não somente isso, mas a população também pode nos ajudar. Como eu disse, a participação da população é essencial para que nós possamos alcançar números cada vez mais positivos. Então, parabéns à população que vem contribuindo com o serviço de segurança pública em Itucuruí. Parabéns ao efetivo da Polícia Militar, que vem desenvolvendo o trabalho, produzindo números altamente positivos. E parabéns a todos que entregam o sistema de segurança pública em Itucuruí e no Estado do Pará, porque cada vez mais nós estamos conseguindo reduzir números, ou seja, estamos conseguindo salvar vidas. Perfeito. Obrigado, Coronel Maciel, pelo comando do 13º Batalhão de Polícia Militar. E a gente lembra, toda e qualquer denúncia é fundamental, é checado pelas forças de segurança. A gente frisa mais uma vez os contatos, o 190 e também a central do Disque Denúncia 181. Essas informações serão checadas pelas autoridades, pelas polícias e o resultado disso são bons números que são divulgados pela Polícia Militar, superando 60 dias sem homicídio aqui no município de Itucuruí. Atenção para as últimas chamadas para a volta às aulas do Mixi Mateus, hein? Essa é a sua oportunidade de conferir de perto a aula de economia que você só vê no Mixi Mateus. Nada melhor do que encontrar uma grande variedade de produtos diferenciados que vão aumentar ainda mais as suas vendas, né? Então aproveite para garantir todos os itens para repor o estoque da sua prateleira e para deixar a mochila do seu filho tudo pronto para iniciar o ano letivo. O final de semana também está chegando e você precisa se preparar para atender os seus clientes e para fazer aqueles churras com os amigos em casa. Eu estou falando da Sexta Feirão da Carne com promoções incríveis nos mais variados cortes e tipos de carnes que vão fazer o seu barzinho, restaurante, espetinho ou festa ser o maior sucesso. Corre para o Mixi Mateus! Laboratório Santa Rita ganha mais uma vez o prêmio Destaque Empresarial a CITI. O Laboratório Santa Rita foi agraciado com mais um título de melhor laboratório de Tucuruí através do prêmio Destaque Empresarial. Laboratório Santa Rita! A empresa recebeu 3.230 votos de clientes de nossa cidade e nossa região. A gente fica muito grato e feliz também, honrado. Foram 3.230 votos no Laboratório Santa Rita. Isso para nós é fruto de um trabalho que, graças a Deus, a gente está vendo que está florindo. Porque todos os anos a gente sempre recebeu o prêmio, mas esse ano teve um sabor especial. Porque, afinal de contas, os outros anos estavam sobre a gerência dos nossos pais e agora está sobre a nossa responsabilidade. Então é um peso muito maior. E o estilo também da votação, o método como foi feito, também nos deixou um pouco apreensivos. Será que vai dar? Será que as pessoas vão conseguir votar? Ou será que a gente vai ter esse número expressivo? E foi um número muito feliz. Eu fiz um escândalo quando a gente recebeu o prêmio. Porque, assim, é muita emoção. É um trabalho que a gente tem carregado. E a gente tem se sentido muito feliz porque é uma equipe muito coesa aqui dentro do laboratório. Então, todo mundo muito enganjado em ter esse trabalho para frente. De acordo com Débora, a equipe comemorou com muita alegria o recebimento de mais uma grande conquista. Nossa, aqui foi uma festa só, né? A gente conseguiu levar um funcionário para a festa, mas a gente já está combinando. Vamos ver como é que vai ser esse ano de 2024 para a gente receber de novo o prêmio. Então, nós já estamos trabalhando nisso, oferecendo qualidade, porque eu acho que não é só você ser premiado. Você também tem que oferecer e tem que retribuir essa confiança que a população teve na gente e tem no Laboratório Santa Rita. Esse compromisso é nosso com a saúde, como a gente sempre teve aqui. A gente sempre cuida do amor de alguém, né? Então, esse cuidado é prioridade aqui dentro do laboratório. Nos últimos meses, foram feitos muitos investimentos no laboratório, com o intuito de melhorar ainda mais o trabalho da equipe e oferecer exames de qualidade aos seus pacientes. Nós focamos muito nisso, né? Em modernizar o laboratório, em atualizar. O ano passado, a gente participou de um congresso, onde nós vimos muita tecnologia. E, claro, que a gente olha e quer, né? E nós trouxemos isso para Tucuruí, então nós estamos com equipamentos totalmente automatizados e de exames simples. Ou seja, que as pessoas acham assim, ah, eu vou fazer somente um hemograma, eu vou fazer uma glicose. Mas aqui no Santa Rita, você tem equipamentos totalmente automatizados. E assim, a gente grifa bastante isso. Que não é porque eu tenho uma máquina que eu vou só passar o exame na máquina. Não, aqui nós temos técnicos e profissionais que vão também analisar o seu exame. Ou seja, o médico recebe um resultado de exame muito completinho e todo, com todas as especificações necessárias. Para ela, o momento é de extrema gratidão à sua equipe e a cada cliente que elegeu o Laboratório Santa Rita como o melhor da cidade. Garantindo mais um troféu do Prêmio Destaque Empresarial. Eu digo assim, que Deus sempre é à frente de tudo. Aqui a gente tem uma caminhada de fé, que a gente sempre entrega isso aqui, tudo na mão de Deus. Eu acho que Deus nos faz levantar, acordar, ver um mundo melhor, com todas as dificuldades que a gente vai passando. Somos empresa, uma empresa ela precisa de gás. E quem nos dá esse gás é toda essa equipe que está aqui com a gente. Aqui a gente, nós somos 24 famílias aqui dentro do Laboratório Santa Rita. Então nós temos duas unidades populares também e que tem a mesma qualidade daqui do Laboratório Matriz. Temos uma unidade embreu branco, também uma unidade social que atende o SUS, é a única unidade nossa que atende o SUS, é embreu branco. E tem toda a qualidade aqui, não tem diferença. É como eu digo assim, em laboratório, aqui no Santa Rita, o seu nome, ele só é seu nome lá na frente. Depois que ele entra pra nós aqui pra dentro, pra parte técnica, você é um número. Então você entra com um número e a gente trata todos os números iguais. Ninguém sabe quem é quem, né? Então isso faz com que a qualidade saia exatamente igual pra todo mundo. Em nosso próximo bloco, acidente com helicóptero deixa três vítimas no lago de Tuduí. Tem tudo o que você precisa. Celular Xiaomi Redmi 13C de 256 GB de memória em 10x de R$ 169,90 nos cartões. Pentrífuga Miller 15kg de R$ 869,00 por R$ 699,00 a vista. Lavadora Color Mac 10kg, apenas R$ 499,00 a vista. Tá, então vem! Vem pro comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Crescer é um processo e cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Popdents e garanta profissionais qualificados, além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas, tudo isso e muito mais. Na Popdents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Popdents, Lauro Sodré em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Popdents. A semana da lavanderia na loja Centro é sensacional. É imperdível. Lavadora sugar 10 quilos, 10 vezes de R$ 49,90 nos cartões. Centrífuga Color Mark, 13 quilos, R$ 599,90 a vista ou nos cartões. Lavadora Electrolux, 8,5 quilos, R$ 1.699,90 a vista ou nos cartões. Lavadora Electrolux, 17 quilos de R$ 3.219,00 por apenas R$ 2.599,90 a vista ou nos cartões. Vem para a semana da lavanderia, vem para a líder de preço baixo. Loja Centro, centro de compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do ouvinte. Loja Centro, o centro de compras. Popdents Card, cartão de desconto. Os corpos das vítimas de acidente com helicóptero são localizados na região de Porto Novo, no lago de Tucruí. As causas do acidente ainda são desconhecidas e seguem sendo investigadas. O funcionário do DENIT, Abílio Manuel Figueiredo Medeiros, seu auxiliar Nildo Ferreira e o piloto da aeronave, Josimar Eneada Costa, decolaram por volta das 18h30 da Chácara Bela Vista, em Maracajá. Eles tinham como destino o município de Marabá. Quando passavam por novo repartimento, Nildo Ferreira ainda fez um vídeo e postou em suas redes sociais. Aquele era o seu último registro. Foram aproximadamente 12 horas de buscas e os corpos foram localizados e trazidos aqui para a região de Porto Novo. Daqui, eles serão transferidos para o Instituto Médico Legal de Marabá, onde serão periciados. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O tempo estava fechado e chovia bastante na região. Eles estavam em uma aeronave do tipo Robinson R-44. Os destroços do helicóptero foram localizados na região de Porto Novo, a 55 quilômetros de Jacundá, bem como os corpos das três vítimas. A gente chegou no local, a gente verificou toda essa situação. O local se torna um pouco inacessível e deslocamos com a lancha, a lancha de médio porte. Ainda batemos em algum toque ainda. E para evitar maiores acidentes, a gente deslocou os corpos até aqui no local do Porto Novo, para daqui entregar à polícia científica. Além do corpo de bombeiros, as buscas contaram também com o apoio de equipes da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT e de moradores da comunidade de Porto Novo, que foram fundamentais para a localização e retirada dos corpos. Tanto a população que ajudou bastante, a Polícia Federal e o DENIT. Isso foi muito importante para que ocorresse o resgate. As causas do acidente ainda são desconhecidas e seguem sendo investigadas. Futuras investigações, não pelo corpo de bombeiros, mas pela polícia científica, o que vai determinar essa causa desse acidente. Evandro é empresário e mergulhador profissional. Ele é deficiente visual e veio auxiliar nas buscas, mas os corpos já haviam sido localizados. Eu estou com equipamento aí, mas graças a Deus o pessoal das forças aí já conseguiram tirar os corpos lá, daqui a meia hora, né, subindo o rio, descendo o rio no lago aí. Na região aqui o pessoal sempre me convoca assim, eu já tirei vários corpos. Quando eu enxergava eu já tirei 12 corpos do fundo. Depois de cego eu já tirei dois corpos no fundo da região aqui do Tocantins. Abílio e o piloto Josimar eram pessoas muito próximas de Evandro, que lamenta a perda dos seus amigos. O comandante Eletro e o meu amigo Abílio, né, que morou muito tempo aí no nosso hotel em Marabá, então eu vim aqui para dar uma força aqui, mas graças a Deus já conseguiram, o pessoal conseguiu resolver o caso aí. Mas aí é uma grande perda, né? Bastante, bastante peso. Um excelente piloto nós perdemos aí, mas infelizmente teve essa fatalidade. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave tinha autorização para realizar táxi aéreo. O corpo de Josimar foi sepultado em Marabá, do funcionário do DENIT, Abílio Manuel, foi sepultado em Tucuruí e do seu auxiliar, Nildo Ferreira, foi sepultado em Santo Antônio do Tauá. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, lamentou a morte do funcionário Abílio Manuel e esclareceu que ele não estava a serviço da empresa no momento em que o acidente aconteceu. Assim nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Tchau.